Hoje vamos espalhar matemática pelo mundo e uma matemática aplicada naquele esporte que tanto nos traz alegria nos últimos anos e precisa ser valorizado. E é por isso que eu vou dar este enfoque neste momento, que é o vôlei, o vôleibol brasileiro. Venham comigo! No vôlei, um ex-perfeito pode ser modelado por uma função polinomial do segundo grau, também chamada de função quadrática. Como que é esta função, professor? Ela segue este modelo, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. A pergunta é, qual a função que melhor modela esta curva que a bola faz? Então, queremos encontrar o valor de A, B e C para podermos fornecer esta função matemática. Venham comigo, então, que vamos realizar este cálculo agora. Vejam que uma quadra tem 18 metros por 9. Considera-se que um jogador tenha 2 metros de altura, uma impulsão de 0,8 e o levantamento do braço para atingir a bola de 0,6. Ah, professor, mas eu acho que a impulsão é maior e o braço é maior. Mas a perna está um pouco encurvada na hora de bater, então, considera-se que, em média, 3,4, somando estas três medidas. 3,4 é o local que a bola é atingida pelaquela palmada. E o local da rede. A rede possui 2,43 metros. Considera-se, então, que um ace perfeito, que é o saque perfeito, viagem, a bola irá passar raspando na rede. Ou seja, uma altura de 2,5 metros. Então, eu considero que aqui é o ponto 8,2, 2,5. Professor, mas não teria que ser 9? Que a metade da quadra é 9? Eu estou descontando 0,8 do pulo, que ele avança para frente e a bola é batida um pouco à frente da quadra, no alto. E o local que a bola cai, eu considero 20 centímetros, atrás da linha. Que é um espaço bom para a bola arrebentar no chão e ser um waist, um pontaço. Então, eu considero que daqui até aqui temos 17 metros. Por isso que este último ponto é o ponto 17,0. Então, temos aqui os três pontos que acabei de informar a vocês. 0,3,4 é o início da minha função. Bola no saque. 8,2,2,5 é a bola acima da rede. E 17,0 é a bola no chão. Vamos lá, então. Vamos montar um sistema linear com três equações, aplicando estes três pontos. Na primeira equação, eu aplico o primeiro ponto, onde o x é igual a zero e o y é igual a 3,4. Na segunda equação, eu aplico o segundo ponto, onde o x é 8,2 e o y é 2,5. E na terceira equação, eu aplico 17,0 como x e y é igual a zero. Realizando os cálculos, eu encontro que c é igual a 3,4. Substituindo na segunda equação e realizando este produto, temos esta equação. Daqui, podemos também trazer o valor de c para cá e termos esta equação. Daqui, então, destas três, reduzimos para duas equações, que fica um sistema linear de duas equações, com duas variáveis a e b. Aqui, realizando os cálculos, iremos encontrar que b é igual a menos 0,0256 e a é igual a menos 0,0103. Portanto, o resultado final é este daqui. E se você substituir os valores aí que estamos trabalhando, vai dar exatamente estes pontos encontrados. Então, é uma matemática bem legal e divertida de aprender. Eu desejo a todos aí um ótimo dia e um bom aprendizado de matemática. Abraços do professor Rafael Bastos.